Fala pessoal do canal, aqui quem fala é o Bruno, trazendo uma grande novidade pra vocês aí, um lançamento que acabou de lançar aí, tem umas meia hora aí mais ou menos, o Dream League 2018 aí, tá? O link vai estar na descrição pra você poder baixar e instalar Aqui é o da Google Play mesmo, tá? Vai estar o link da Google Play Aí se caso você não for compatível aqui no da Google Play, você vai baixar o APK do APK Puri aí, tá? E eu vou deixar o link também pra você poder baixar dele aí, tá? No APK Puri Só que no APK Puri ele tá em Chape, então não adianta você ir pelo site do APK Puri Você tem que baixar o aplicativo do APK Puri, instalar e aí você vai poder jogar aí normalmente ele, tá? O tamanho dele aqui, deixa eu dar uma olhada com vocês aqui O tamanho do jogo é 400 MB mais ou menos, você vai precisar aí, tá? Vai poder instalar aqui, ó, 336 MB pra você poder instalar, tá? E esse vídeo aqui é rapidinho só pra mostrar isso mesmo e falar, né? Como você vai ter que baixar aí se for... se não for compatível aqui na Google Play, tá? E o jogo tá... parece que tá bonitão, hein? E daqui a pouco eu lanço um vídeo aí mostrando o gameplay dele, beleza, pessoal? Se for um vídeo só pra avisar mesmo Então eu espero aí que você tenha gostado do vídeo Se gostou, compartilha, assina o canal e deixa um gostei E até o próximo vídeo, então, fui! Tchau, 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 tchau!